Fala galera, Presença Gamer na área, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Rapaziada, tô trazendo aí mais um videozinho de Clash of Clans, né? Dessa vez vão ser o que? As próximas recompensas dos jogos de clã, né? Que vai começar dia 6 de dezembro e vai acabar dia 12 de dezembro de 2018. Bom, vamos lá. Quanto vai ser a pontuação máxima aí desses jogos de clã? Vai ser só 50 mil pontinhos, né rapaziada? Easy peasy, bem fácil de fazer. Pra alcançar aí os 50 mil pontos, você vai precisar de 13 pessoas, né? 12 pessoas vão fazer 4 mil e a décima terceira vai fazer só 2 mil pontinhos aí pra tá totalizando os 50 mil pontos. Deixa de enrolar a ação e vamos ver aí o que vai vir nos próximos jogos de clã, né? No primeiro prêmio vai precisar aí de 3 mil pontos, como de praxe, né? Easy peasy. Vai vir ouro, elixir ou 20 geminhas. No segundo prêmio vai precisar de 7.500 pontos, vai vir aí 3 anéis de muro, 3 poção do poder e 2 poção de acelerar os quartéis. Eu vou pegar essa poção aqui do poder porque vai vir aí a próxima liga de guerras de clã e eu vou usar essa poçãozinha marota que é boa pra caramba, né? Pra quem não sabe aí, eu virei CV12 há pouco tempo e se pá, meu balãozinho vai tá level máximo com essa poção, né tiozão? É bruto demais, né não? No terceiro prêmio vai precisar aí de 12 mil pontos, né? Vai vir ouro, elixir e 40 gemas. Vou pegar as gemas aqui, né? Pra dar aquela acelerada nos quartéis. No quarto prêmio, 18 mil pontos, vai vir 3 poção de recurso, muito boa também. Vai vir 3 poções do poder, né? Eu acredito que não vai dar pra tá pegando as duas, né? Porque só cabe 5 poções do poder dentro do castelo de clã e 3 poções de acelerar os construtores. Esse aqui é meu foco, né rapaziada? Vou pegar isso aqui, dá pra acelerar 30 horas, é muita coisa, né rapaziada? Em apenas 3 horas, essa poçãozinha é boa demais. No quinto prêmio vai precisar aí de 30 mil pontinhos, vai vir um livro da luta, né? Pra upar aquele balãozinho meu lá, né mano? Ou sei lá, Valkyria que eu tô de olho também, ou Corredor, cara. Corredor tá muito forte no CV12, se pá eu vou upar o Corredor. Vai vir um livro aí dos feitiços, né? Pra quem quiser upar um feitiço e vai vir um elixir aqui pra pegar um bobo, né? Cês aí espertos, cês assistem o canal Presença Gamer, cês não vão pegar esse elixir aqui, né tiozão? No sexto prêmio, que vai precisar de 50 mil pontos, né? Vai vir um livro universal. Rapaziada, esse aqui é o bruto, esse aqui é o top da balada. Tamo de olho nesse danado, né mano? Vai vir uma quantidade de ouro aí, eu acredito que absurda, e 5 anezinhos aí de muro pra pegar um bobão também que não assiste o canal Presença Gamer. Rapaziada, tem uma galera aí, uns canais maiores que tão copiando uns conteúdos do canal Presença Gamer na cara dura, tiozão. É rapaziada, tem canal grande aí de olho no conteúdo do canal Presença Gamer, mano. Eu percebi, principalmente nesse aqui, né? Pra quem assiste o canal já tem um tempo, eu fui um dos primeiros a tá trazendo sempre aí os jogos de clã. Alguns canais aí maiores que o meu, copiou até o jeito de falar, rapaziada. Cês acreditam, tiozão? Pois é, então quem gostou, deixa aquele like, se inscreve no canal, senão cês sabem, né? Vai tomar surra de pau. Valeu, falou, é nóis! Fui! Fui!